A Via Campesina participará mais uma vez da Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, a Expo Inter. O evento acontece de 25 de agosto a 2 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. A Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita, a Cooperativa dos Produtores Orgânicos da Reforma Agrária de Viamão e a Cooperativa Agroecológica Nacional Terra e Vida, de Candiota, estarão com bancas na ilha de orgânicos da 20ª Feira da Agricultura Familiar. Juntas, elas exibirão quase 30 variedades de produtos certificados. Entre eles, estão as variedades de arroz agulhinha e cateto, bolos, pães e sementes agroecológicas e outros produtos da agricultura familiar. Ainda no mesmo pavilhão, estará à disposição dos expositores e para o público em geral, a cozinha da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre, com refeições compostas de arroz carreteiro orgânico, feijão e salada. Música